Gente, mais uma vez, estou aqui para falar do Projeto Compositora do Brasil. Hoje é a bola da vez do nosso amigo Ricardo Araújo, com essa lenda canção Drive to da Quebrada. Uma música que fala do sistema, né? Que está aí hoje, as drogas, as crianças, todas se jogando nesse mundo aí. E nada mais do que cantar uma lenda canção, para ver se abrem o olho dessa rapaziada, dessa juventude aí. Então vamos lá cantar um pouquinho dessa canção do nosso amigo Ricardo Araújo. Drive to da Quebrada para vocês. Todo mundo está sabendo, a rua está comentando, o Drive to da Quebrada está contratando, a tal crise está comendo, o consumo aumentando, e a conta não é novidade, o povo está pagando. Ostentação, ferramenta covarde de um velho sistema, engrenagem que gira e mantém o problema, o menino iludido abraça o esquema, pra na roda ganhar ponto, quer fone de dois pontos, quer um tênis de dois pontos, quer um tênis de seis pontos, quando o olho brilha o moleque está pronto, ostentação, realmente a covarde de um velho sistema, engrenagem que gira e mantém o problema, o menino iludido abraça o esquema, pra na roda ganhar ponto, quer fone de dois pontos, quer um tênis de seiscentos, quando o olho brilha o moleque está pronto, é isso aí, e cara hoje?